Fala pessoal, mais uma vez eu venho aqui pra gente falar de que? Fogos de artifício, ou melhor, cães que tem medo de fogos de artifício. Pessoal, apesar de ter muita informação hoje, né, na internet, enfim, eu vejo que a galera cada vez mais tem dificuldade com isso, mas porque elas acreditam em mitos, em histórias e loucuras por aí que seriam paliativos e supostamente fáceis de resolver. É enrolar uma faixa no cachorro, é dar remédio, é fazer isso, é fazer aquilo. Galera, esqueçam isso. Pro bem dos cães de vocês, condicionem eles, ajudem eles a superar essa situação. Fogos de artifício não é só no réveillon, é o ano inteiro. São datas comemorativas, festividades, é jogo de futebol, cara, é uma infinidade de situações que nem sempre você vai estar em casa pra poder acudir ou fazer o certo com ele. Então ajude o seu cão a superar esse medo, beleza? O primeiro ponto que eu quero esclarecer pra vocês é esse. Agora, nem por isso eu vou deixar de dar umas dicas aqui que possam te ajudar. Hoje é dia 31, daqui a pouco tem a turma de fogos. Então, o que eu posso te orientar pra você não piorar a situação e possivelmente amenizar? Geralmente o cão procura um cantinho da casa e quer se enfiar ali embaixo. Uma mesa, uma cadeira, uma poltrona, alguma coisa. Cara, deixa ele. Não pega ele no colo, não fica puxando ele, não fica dialogando com o cachorro. As pessoas insistem em acreditar que o cão é alfabetizado e que ele entende o que você fala. Ele não entende, beleza? Então você falar com o cachorro, você deixa ele mais confuso, mais ansioso. Então o cachorro se enfiou num cantinho, cara, fica de boa, observa ele. Tenha uma postura de tranquilidade, né? Calma gera calma. Se você, ai meu Deus, ai meu Deus, fica correndo, fica procurando alguma coisa, cara, você piora a situação. Então relaxa. É um barulho. Você sabe que não vai fazer mal pro seu cão. Ele não vai morrer por causa do barulho. Ele pode vir a se machucar se ele tentar pular uma sacada, se ele tentar ficar girando enquanto tá preso e aí se estrangular. Ele não vai ter o discernimento de girar ao contrário pra aliviar aquela situação. Cães que quebram vidraças. Então se você não, se o seu cão não está numa situação dessa de risco, ele no desespero tomar uma atitude que ele possa vir a se machucar, né? Ou fugir, ser atropelado, Deus me livre, qualquer coisa desse tipo. Cara, deixa o cachorro. Deixa ele dentro de casa, fecha a porta, fecha a janela, fecha a cortina. São estímulos sonoros, são estímulos de luminosidade também. Então, cara, deixa o cachorro de boa. Não fique pegando no colo, dando um carinho, fomentando, né? Dando ênfase àquela situação. Como se você falasse isso, fica com medo que eu tô aqui pra te proteger, meu filho. Não é assim, certo? Inclusive agora, não sei se vocês estão ouvindo, estão estourando fogo. Mas galera, deixa o cão, deixa o cão. A sua postura ali é só ficar calmo, ficar tranquilo e vigiá-lo. Ponto. Acabou. Certo? Tomar cuidado pra que ele não se machuque. O resto, deixa ele perceber que aquilo ali não tem motivo pra ele ficar daquela forma. Beleza? Eu sei que o seu instinto, que o nosso impulso é querer ir lá, proteger, pegar no colo. Calma, meu filho, papai tá aqui, mamãe tá aqui. Mas cara, esqueçam isso. Não façam isso. Vocês vão piorar a situação. Beleza? Deixa o seu cão à vontade. Assim que você ver que ele baixou a bola, que ele deu uma acalmada, oferece um osso, oferece um, sei lá, um brinquedo, propõe alguma coisa a ele. Beleza? Mas o máximo que você pode fazer, repito, se o seu cão ainda não é condicionado, é ó, fecha a porta, fecha a janela, bota uma música ambiente, uma televisão, sei lá, fecha a cortina por causa das luzes, dos fogos, das explosões e beleza. Deixa o seu cão entender que aquela situação, ele tá em desespero sem motivo. Beleza? Não se desespere, não fique tentando confortá-lo com carinho, com colo, porque isso vai piorar. Beleza? Eu sou chato, eu sou repetitivo, mas eu quero enfiar isso dentro da cabeça de vocês pra que as coisas ocorram aí da melhor forma possível. Beleza? Agora, sem querer me prolongar muito, mas, cara, caixa de transporte nessa hora ajuda muito, né? Eu volto a dizer, as pessoas demonizam a caixa, tem aquele olhar claustrofóbico pra caixa, porque nós somos humanos, eu não quero ficar preso no quarto o dia inteiro, não quero ficar preso no elevador, consequentemente, a gente acaba acreditando que o cachorro vai ficar preso na caixa o dia inteiro, mas não se trata disso, a caixa não é pra isso. A caixa é a toca do cão. Eu vou associar a caixa a algo muito legal, ao cantinho dele, ao quartinho dele, à suíte dele, beleza? Lá é o lugar de relaxamento, o porto seguro, a zona de conforto. Pra quem tem um cão que é condicionado a estar na caixa de transporte, dificilmente ele vai ter problemas. O cão pode até se incomodar com os fogos, mas ele levanta, vai lá pra caixa, deita, fica na dele, deixa aquele momento passar, quando tudo acaba ele sai de novo e tá tudo certo? Não tem pânico. Uma coisa é o cão ter receio, ter medo do desconhecido, a outra é ele entrar em pânico, em desespero e acabar causando algum acidente aí com ele mesmo. Beleza, galera? Então, fica aqui o meu feliz ano novo pra todos vocês, da Vilma, do Ragnar aqui também. Queria aproveitar pra agradecer a todos vocês aí nesse ano que a gente teve muitas histórias, muitas conquistas, graças a Deus a gente conseguiu ajudar muita gente. Foi um ano muito bacana e eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano melhor ainda. Beleza? Feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Fiquem com Deus aí e um forte abraço.